Aos 5 minutos da etapa final, Londrina tem um esquenteio com Osmar Velpato. Levantamento pra Zé Antônio. De cabeça, bola na área. Olha o Chicão. Gol! Márcio! De cabeça, depois de um cruzamento de Osmar Velpato, decreta que no alto da glória, Londrina, 1, Coritiba, 0. Olha o Carlos Henrique, tem condição legal, pode sair o segundo gol. Ainda, Carlos Henrique, ele passa por todo mundo, pode fazer o gol. Gol! Carlos Henrique, de forma sensacional. Ele passou pelo primeiro adversário, passou por Bagatini e meteu pra dentro do gol. É o segundo gol do Londrina, aos 6 minutos da etapa final. Tobi. Faz a volta do adversário, Tobi. Vai penetrando. Entra na área, chance do gol. E passa por Neneka. Penalte. Orlando preparado para a cobrança. Neneko no gol. Corre Orlando, autorizado, chuta. Gol! Orlando! Sol! Sol! psychological! Somos aí! Vamos lá! Por favor! Cada otó! bed! Ca! Vamos lá! Vamos lá! Vai Government! Tchau, tchau.